O gerente de uma empresa, tudo lindo, com um total de 150 funcionários, realizou um experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Foram selecionados, aleatoriamente, 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Com base nas informações, relacione a segunda coluna com a primeira. Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, analisando a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questão teórica. É uma questão teórica. Beleza? É uma questão teórica. Então, analisando, é uma questão teórica. Então, aqui não tem conta. É uma análise, é uma questão teórica. Beleza. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí, entra em cena a técnica R. Na provinha da PM-MG, cai muita questão teórica. E para resolver essas questões teóricas, você tem que saber, você tem que dominar, tem que estar por dentro de alguns conceitos. Então, além do cálculo, para a prova da PM de Minas Gerais, você tem que estar por dentro aí, você tem que dominar alguns conceitos. Então, vamos lá. Vamos analisar o contexto da questão. Analisando aqui o contexto da questão, ficou muito nítido para a gente que foi feito um experimento. Em outras palavras, foi feita uma pesquisa. Foi feito um experimento. Foi feita uma pesquisa. Legal. E toda pesquisa, em toda pesquisa, existe uma variável para ser estudada. Em outras palavras, existe um objeto de estudo. Então, as coisas vão se conectando. Foi feito um experimento. Foi feita uma pesquisa. Aí, eu estou por dentro dos conceitos. Sou aluno MPP. Pesquisa. E toda pesquisa, existe uma variável de estudos. De estudo. Ou melhor, existe um objeto a ser estudado. Então, analisando aqui, qual seria o objeto a ser estudado? Qual seria a minha variável de estudo? Seria o consumo. Está aqui. O consumo de água dos funcionários. Então, eu já sei que o consumo de água dos funcionários é o quê? É a minha variável de estudos. Legal. Beleza. Só aí, eu já quase matei a questão. Só aí, eu quase matei a questão. E agora, o que eu tenho que verificar? Se essa pesquisa, ela foi feita em cima da população ou em cima da amostra. Qual seria a minha população? A população seria os 150 funcionários dessa empresa. Então, população é totalidade. Então, a população seria os 150 funcionários da minha empresa. E qual seria a minha amostra? A amostra é uma parte da população. Então, ele falou aqui, que foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários. Então, a minha amostra, ela tem 50 funcionários. Então, família, só nesse bate-papo, aqui teórico, com esses conceitos que eu passei aqui para você, a gente já consegue matar a questão. Olha só. O item 1. Ele está falando aqui, de quantidade total de funcionários. Então, quando ele fala em totalidade, ele está falando do quê? Ele está falando da população. Então, o item 1 é a minha população. Deixa eu até sair daqui. Então, totalidade, total de funcionários, é a minha população. Item 2. Ó. Ele está falando do consumo de litros de água por funcionário. Consumo de litros de água é a minha variável em estudo, é o meu objeto de estudo. Então, o consumo de litros de água seria a minha variável contínua. Então, aqui é o 2. Ó. Item 3. 50 funcionários selecionados aleatoriamente. Opa. Ele não fez o experimento com a população toda. Ele selecionou uma parte. Então, essa parte tem um nomezinho. É o que chamamos de amostra. Então, aqui é o 3. Então, isso daqui, esses 50 aqui, seria a minha amostra. E toda amostra, ela é coletada a partir de uma técnica. É o que chamamos de técnica de amostragem. Ele está falando aqui, ó. Técnica utilizada para a seleção da amostra. É o item 4. Então, é a técnica de amostragem. A, a S, é a amostragem aleatória simples. Legal? Essa foi a técnica utilizada. Então, olhando ali a numeração, seria 2, 3, 4 e 1. Isso aí está onde? Está na letra D. Marca o verde a vitória e vai ser feliz. Vem cá. Você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico-matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente dá toda a base. Você vai ter um suporte e tira dúvida do aluno. Teve dúvida em aula, questão? Vai estar lá o suporte para você tirar. E a gente vai te responder. A gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMMG e apenas 8 semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir. Cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas, Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão. De R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,00 de R$ 30,72 ou R$ 2,97 à vista. Doze vezes você pode fazer no cartão de crédito. Pode parcelar em até doze vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. clica agora, matricule-se, eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu.